Dudu que foi sacado do time para a entrada, do Otávio. Olha aí a chegada do Bil, o cruzamento que sai, o toque de cabeça! Gol! Marcos Aurélio para o Coritiba! Marcos Aurélio faz o gol para o Coritiba! Um para o Coritiba, zero para o América! O cruzamento do Bil, Marcos Aurélio, posição legal! Cabeceou para o fundo do gol, camisa 10 do Coritiba! Perfeita conclusão do Marcos Aurélio! O Coritiba faz um a zero e o Marcos Aurélio quer um João Sorrisão de presente! Mas sorrisão mesmo! Quem abriu foi o torcedor coxa branca do sul do país! Bola dominada, o Bil pede bola, o passe é para o Bil, Micão na marcação, ainda o Bil, ele e o Micão! Que jogada do Bil, bateu forte! GOOOOOOOL! O Bil para o Coritiba! Bil! Marca o seu quinto gol no Campeonato Brasileiro 2011! E ele também quer um João Sorrisão! Driblou o Micão, belo drible para cima do Micão e manda para o fundo do gol! Bil! Sem defesa para o Neneca! Dois para o Coritiba, zero para o América, Bil! Ele quer um João Sorrisão! Beija ali o seu ali! Obrigada aí do América, passe aqui na direita para o Marcos Rocha! O cruzamento feito, Kempis! GOOOOOOOL! Do América! Kempis, o camisa 9! Vibra o torcedor do América na Arena do Jacaré em Sete Lagoas! Cruzamento de Marcos Rocha! Kempis subiu mais alto que o zagueiro para fazer o gol do América! Outra vez para você curtir o gol de Kempis! Cumprimentou o goleiro Edson Bastos! Agradece o apoio do banco de reservas! Kempis, o camisa 9! Torcedor do América está feliz da vida! E vem outra vez o Coritiba! Maranhão fez o cruzamento! Olha o gol do Coritiba! Marcos Aurélio! GOOOOOOOL! Do Coritiba! Marcos Aurélio faz o segundo gol dele no jogo! O cruzamento que veio da direita do Maranhão! E o Marcos Aurélio, bem colocado! Mandou para o fundo do gol! Outra vez para você, o cruzamento do Maranhão foi perfeito! Mais perfeita ainda foi a conclusão do Marcos Aurélio Camisa 10! Aos 26 minutos, o Coritiba amplia 3x1! Agora o Marcos Aurélio, ele correu sozinho ali pelo menos uns 20 metros! Quando a bola foi lançada na direita para o Maranhão, ele já saiu correndo aqui quase que do meio de campo! E nenhum jogador do América acompanhou o Maranhão! Ele foi exatamente para aquela posição ali onde a bola costuma passar entre o goleiro e a zaga! Ele só tocou, né?